Pra defender o cine de Hollywood, eu faço de um tudo. E até enfrento o fuleiragem do prefeito Olegalho. O Francis não tem problema, ele enfrenta quem precisar, não é? Foi ele quem trouxe a televisão pra Pitombas. E fez o meu cinema ficar entregue às moças. Mas verdade seja dito, não foi só isso que ele trouxe, não. Não é bem uma coisa não, sabe? É mais uma pessoa. E posso saber quem é essa pessoa? Marilyn, me apaixonei pela enteada do prefeito. E ao mesmo tempo encontrei a estrela dos filmes que eu mesmo ia fazer. Diga aí, quem é que são as estrelas dessa sua filha? Por enquanto tem eu, temos o Munizio e a Marilyn e o Jeg como participação especial. Dia 7. A história que já conquistou o público vai entrar em cartaz. Logo depois de Fim na Estampa, Cine Hollywood.